Olá pessoal, eu sou o Paulo Schilassi e sejam todos bem-vindos ao canal. Neste tutorial eu vou ensinar como fazer o efeito de fotografia em preto e branco com detalhes coloridos no Photoshop Criativo 2018. Eu tenho a minha imagem, onde eu tenho esse rapaz com um boné na cor vermelha, onde eu vou deixar esse boné com destaque colorido na minha imagem. E o fundo da imagem eu vou deixar em preto e branco. Eu vou fazer uma seleção na área do boné, na barra de ferramentas. Vou selecionar qualquer ferramenta de seleção. Eu vou utilizar a ferramenta de seleção rápida, vou fazer a seleção. Eu vou inverter essa seleção, onde eu vou deixar o fundo em preto e branco. Vou na barra de menu, selecionar, inverter ou tecna de atalho, shift contra o i. Inverteu a seleção, vou na barra de menu, imagem, ajustes, remover, saturação ou tecna de atalho, shift contra o u. Vou desfazer a seleção pressionando contra o d. E eu tenho a minha imagem com fundo em preto e branco. E o boné com detalhes coloridos, onde está dando esse destaque na imagem. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e assim que possível estarei respondendo. Peço a todos que assistiram esse vídeo até o final para avaliar o vídeo. Deixe seu like para ajudar o nosso canal. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.